Vamos para a nossa aula de língua portuguesa na página 85? Letra G. Você já lembrou a família silábica da letra G? Letra G. Vai te enganar. Gá, Gê, Gi, Gó, Gu. Cuidado que às vezes ela engana. Observe a imagem abaixo e reflita sobre essas questões. Você já viu um galo? Onde ele estava? E o canto do galo? Você sabe imitar? Vamos ouvir? O galo é uma ave. Ele tem penas brilhantes no pescoço, nas asas e nas costas. No alto da cabeça, ele tem uma crista vermelha. Observem a imagem. Agora, observe este quadro. Este quadro está escrito Galo. Página 86, número 1. Acompanhe a leitura da cantiga que o professor vai fazer. Faz três noites que eu não durmo, olá lá. Pois perdi o meu galinho, olá lá. Coitadinho, olá lá. Pobrezinho, olá lá. Eu perdi lá no jardim. Vamos ouvir esta cantiga? Faz três noites que eu não durmo, olá lá. Pois perdi o meu galinho, olá lá. Coitadinho, olá lá. Pobrezinho, olá lá. Eu perdi lá no jardim. Ele é branco e amarelo, olá lá. Tem a crista vermelhinho, olá lá. Bate as asas, olá lá. Abre o bico, olá lá. Ele faz quiri, quiri, quiri. Bate as asas, olá lá. Abre o bico, olá lá. Ele faz quiri, quiri. Já rodei o mato, o granço, olá lá. Amazonas e paraolá lá. Encontrei, olá lá. Meu galinho, olá lá. No sertão do Ceará. Encontrei, olá lá. Meu galinho, olá lá. No sertão do Ceará. Copie do texto o nome de um animal. Copie do texto o nome de um animal. Escreva as sílabas que faltam para completar o nome dele. O nome é galinho. O Nho já está aí. Falta o Gá e o Li. Quantas sílabas tem essa palavra? Vamos contar? Vamos lá. Galinho. Quantas vezes eu bati as palmas? Mais uma vez. Galinho. Quantas vezes eu bati palmas? Número 2. Complete o nome das figuras com Gá, Gó ou U. A primeira figura é um gato. Você vai completar com Gá. A segunda figura é agulha. Você vai completar com o Gú. A última é a figura do goleiro. Você vai completar com o Gô. Página 87. Complete a cruzadinha com o nome de cada uma das imagens. Gato, gafanhoto, cogumelo, goiaba, galinha, gaiola. Pode fazer na letra bastão. Não tem problema. A cruzadinha. E a mamãe pode ajudar. O papai pode ajudar. Agora, complete a frase com algumas das palavras da cruzadinha. Gato, pegou a goiaba dentro da gaiola. Você vai completar com a palavra gato, goiaba e gaiola. Bem fácil essa atividade. Primeiro ano. Um beijo. E até a próxima aula.